Você tá pensando em comprar smartphone da Xiaomi, mas não sabe qual comprar? Então fica nesse vídeo que nele eu trago dois melhores smartphones da Xiaomi pra você comprar agora em 2024. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E o primeiro smartphone é o Redmi Note 13. Ele é um smartphone que custa bem pouco pra tudo que ele entrega, tá? O preço dele já baixou, então o preço dele tá valendo muito a pena. Primeiramente, vamos começar falando desse design dele, que é um design muito bonito. É um plástico, mas é um plástico brilhante, tá? Esse módulo de câmeras dele eu gosto bastante, escrito Redmi aqui. Aqui na lateral dele tem botão Powers, botão de volume mais e menos. Aqui em cima vai ter a entrada pra fone de ouvido, saída de som, microfone e sensor infravermelho. Então ele tem som estéreo, tá? O som dele sai aqui embaixo, sai aqui em cima e sai aqui embaixo também. Um som estéreo com uma qualidade muito boa, tá? Então um ponto super positivo nele é que ele tem som estéreo. O Redmi Note 12, por exemplo, não tinha som estéreo e muita gente tava querendo no Redmi Note 13, tá? Então um som estéreo muito bom. Aqui na outra lateral dele não tem nada. E aqui, saída de som, microfone, a entrada pra carregamento USB-C e a gaveta de chip, tá? E agora falando aqui na sua tela, ele vai ter aqui o sensor de impressão digital na tela, tá? Não é na lateral. E é um sensor de impressão digital que funciona muito bem e desbloqueia bem rapidinho. E já que estamos aqui nessa tela, vamos falar dela agora, que é uma tela de 6.67 polegadas, tá? Uma tela AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz. E é uma tela com uma qualidade muito boa, um brilho bem forte pra você utilizar fora de casa, no sol, etc. Tem uma proporção de tela legal, tá? E deixa eu mostrar aqui pra vocês os 120 Hz dessa taxa de atualização, que deixa com fluidez e suavidade bem legal. Então pelo preço do Redmi Note 13, essa tela aqui é uma tela com uma qualidade bem excelente, tá? Pra você utilizar no dia a dia sem problema nenhum. Ele também vai ter uma bateria de 5.000 mAh que vai durar o dia todo. E falando no seu desempenho, no seu processador, ele vai ter o Snapdragon 685, que vai rodar tudo tranquilamente pra você, tá? Sem engasgo, sem travamento nenhum. Então você consegue utilizar aí os seus aplicativos no dia a dia tranquilamente e consegue jogar os seus jogos também numa qualidade muito boa. Aqui no Call of Duty, por exemplo, ele vai rodar em qualidade gráfica muito alta e taxa de quadros alta, tá? Uma qualidade muito legal aí pra esse jogo. E também ele tem aqui a função de Game Turbo, que você consegue acelerar o jogo, consegue gravar diretamente aqui, capturar tela, tá? Alterar a voz, também consegue mexer no brilho diretamente aqui dentro do jogo. Então você não precisa sair do jogo pra mexer nessas coisas, tá? Que é um ponto bem legal também. Então o processador dele é um processador muito bom também pelo preço dele, tá? Tem um desempenho bem legal. E ele tem a versão aí de 6GB de RAM e 8GB de RAM, tá? Então ele não tem a versão de 4GB de RAM, é somente essas duas versões aí. E é claro que eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo com essas duas versões pra vocês conferirem aí os valores e também decidir qual você quer comprar. E agora falando nas câmeras dele, ele vai ter uma câmera principal traseira de 108 megapixels, isso mesmo, gente. 108 megapixels é bastante coisa. Vai ter também uma câmera ultrawide de 8 megapixels, vai ter uma câmera macro e a frontal dele de 13 megapixels. E todas essas câmeras aí se saem muito bem, principalmente a sua câmera principal traseira, tá? Tem uma qualidade muito boa pelo preço dele. Gostei bastante porque melhorou bastante da sua versão anterior, tá? Tiram fotos com uma qualidade bem legal, nitidez boa, balanço de branco bom, o HDR se sai muito bem também. Então as câmeras dele são pontos bem positivos pelo valor que ele tá custando. E o próximo smartphone agora é o Poco X6 Pro. Esse smartphone aqui que é um smartphone completo, tá, gente? Bem potente, que tem um processador bem legal e que tem pontos bem positivos que eu vou falar tudinho agora pra vocês. Começando por esse design dele, que é um design muito lindo. Tô aqui com a cor amarela, mas é claro que tem outras cores, tá? E não são todos os Poco X6 Pro que tem essa traseira aqui em couro, tá? É um plástico, mas imita couro, muito gostoso. Então eu gosto bastante dessa cor dele, mas como eu falei, tem outras cores também. E gosto bastante desse design bem bonito. Temos aqui botão Power, botão de volume mais e menos. Aqui em cima vamos ter microfone, tem sensor infravermelho, tá? E também tem a saída de som. Então ele também vai ter som estéreo, claro. O som dele também vai sair aqui em cima e aqui embaixo. Um som estéreo muito bom também. Aqui na outra lateral não tem nada. E aqui embaixo, saída de som, a entrada pra carregamento SBC, microfone e a gaveta de chip, tá? E ele também tem o sensor de impressão digital aqui na tela, tá? É um sensor de impressão digital que também funciona muito bem. E ele vai ter uma tela muito boa, muito bonita também, com pouquíssimas bordas. Tem bordas bem finas. É uma tela de 6.67 polegadas, tecnologia AMOLED, resolução Quad HD e taxa de atualização de 120 Hz também, tá? Então, como vocês puderam ver, é uma tela que tem uma qualidade muito boa, tá? Resolução Quad HD quer dizer que tem uma qualidade bem legal pra você utilizar no dia a dia. E claro que vai ter também um brilho bem forte pra você utilizar fora de casa, no sol, etc. Sem problema nenhum, tá? Então é uma tela muito bonita, gosto bastante. E muito legal também a qualidade dela, né? Aqui na taxa de atualização, deixa eu mostrar pra vocês aqui que tem 120 Hz. E tem a taxa de atualização dinâmica, que ajuda a economizar bateria, porque fica trocando pra você de acordo com o que você tá utilizando, tá? E você não precisa vir aqui e ficar trocando essa taxa de atualização, que é um ponto super positivo também. E é claro que ele também vai ter aqui a opção de NFC. Então ele tem sim a tecnologia NFC pra você fazer pagamento de conta só encostando ele na maquininha, tá? Um ponto muito bom também e que muita gente tá utilizando hoje em dia. Ele também vai ter uma bateria de 5.000 mAh, tá? E vem com um carregador de 67 watts na caixinha dele pra carregar essa bateria super rapidinho. E agora falando aí no seu processador, no seu desempenho, ele vai ter aí o Dimensity 8300 Ultra. Que é um processador top aí pra você utilizar no dia a dia e claro, pra você jogar os seus jogos. Aqui no AnTuTu, por exemplo, ele vai fazer mais de 1 milhão de pontos. Faz 1.349.000 pontos por aí. É muita coisa, né, gente? Então se você quer um smartphone gamer, um smartphone pra jogar jogos, que tem um desempenho bem legal, o Poco X6 Pro tem esse desempenho muito bom, tá? Claro que, como eu falei, o Redmi Note 13 também tem um desempenho muito legal pra você que quer jogar o seu jogo, mas não quer pagar muito, tá? Então o Redmi Note 13 também tem esse desempenho muito bom também, tá? Mas o Poco X6 Pro é pra você que gosta de desempenho, quer um desempenho bom aí no smartphone, tá? E é claro que eu também vou deixar o link do Poco X6 Pro na descrição do vídeo pra você conferir o valor dele. E agora temos que falar das câmeras dele, que também são câmeras muito boas. Ele tem câmera principal traseira de 64 megapixels com estabilização ótica, tem câmera ultra-wide de 8 megapixels, macro de 2 e a frontal de 16 megapixels. E é claro que todas essas câmeras também tiram fotos muito boas, tá? Com boa nitidez, boa qualidade, o HDR bem legal. Então as câmeras dele também são pontos bem positivos, tá? Então ele também é um smartphone muito bom, bem completo, pra você não ter problema nenhum aí no seu dia a dia. Então esses foram os dois melhores smartphones pra você comprar agora em 2024. Qual dos dois aí você quer comprar? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E não esquece também que o link dos dois smartphones vão estar na descrição do vídeo. Agora corre me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo!